E a segunda da refrescagem é HG e Collin. Ele, guarda. Aí, pra comprar dos irmãos, deve ficar com real. Aí, vamos juntar aqui da música. A gente vai um pouquinho pra trás, mano. Aí, ó. Vou batalhar mais, mano. Aí, pega a caixinha e os bichos. Vou pegar a caixinha, Sérgio. É, tipo, a gente fica ali. A gente vai um pouquinho pra trás. Aí, meu cagado. Pegar mais que não, que eu vou tirar a sua cunha aqui, ó. Demorou, demora não. Boa, boa, Soberano. Tamo junto. Já comprei aqui. Já levou aí quase vintão já aqui. Quero ver matar ele. Quero ver matar ele 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 Ei, 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 ei Você quer ver matar ele, meu mano Namora, se liga assim, vou te dizer Mano, namora, eu sou novo, mas vou te vencer Então demorou, se liga moleque Mano, namora não se dó Eu tô de primeira aqui, mas pode ser dó Eu não aguento não Eu tô desse jeito aí, meu irmão tá ligado Vou mandando aqui no improvisado Cê quer ver matar ele, beleza Meu mano, se liga, ó amigo Que toma, você tá pedindo, vou matar esse fraco É a sua primeira vez, tá ligado Que deixa horrível aqui rimar Cê tá mandando muito bem Tem muitos aqui que não dão uma cara, tá pá Mas não dá pra cá Na P.V.S. Improvisação Cê tá indo no caminho certo Só continua nessa Ô meu irmão Tá ligado que eu chego agora Tem mais duas, eu não perco o flow É o Colen que tá rindo É o Colen que tá rindo, mano É o Colen que tá dando um show Mas calma que eu chego agora Ô Fazendo com o seu improvisado Bota essa Tá ligado pra fora Que eu sei que você tem um aliado Tá Tá ligado Muito obrigado Tá fazendo essa minha Improvisada Camisa do Brasil Mas é o Bolsonaro que tá no governo Ô meu camarada Ele tá no governo Ele tá no governo do Brasil Mas esse rap cê desacelera Esse daqui é o símbolo do Brasil Lá do meu time dentro da favela Se liga Na moral mano Se liga o pé Eu não tô trancando com o Bolsonaro Dentro da favela mano Sou camisa 10 Esse é o seu time da favela Tá ligado que agora eu vou matando E não entrando nos mapicos É o que eu quero meu aliado Tá ligado aí moleque Vai tá no mal Humildade aves parceiro Eu ajudei eles a chegar Por isso eles tão lançados primeiro Mas tá ligado meu mano Na moral Na moral vou te dizer Se liga irmão Eu ajudei eles a chegar primeiro Pra chegar lá de visita e falar Me ajuda meu patrão Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Você ajuda ele mano Tá ligado que agora Eu sou ligeiro Você ajuda ele Só não pode esquecer Quem te ajudou Lá no começo Mas eu chegou agora fazendo essa Improvisada Mantenha sua raiz É o que importa Tá ligado Não deixa ninguém afetar ela meu camarada Ô Ô Ô Ô Caraca mano Ô 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 Geral levanta a mão, geral levanta a mão, os mano, as linhas, esquentista ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão, os mano, as linhas, esquentista ladrão Eu tô com a camisa do Oba, sabe que cê que pode é um aliado Eu trabalho no grandão, lá não tem varejo Eu tô com a camisa do Oba, cê que pode aliado Lá não tem varejo, então é super atacado Eu tô te super atacando, cê não tá entendendo Tá ligado, o meu mano eu vou desenvolvendo Eu tô te super atacando e cê nem tá defendendo Lá é super atacado, mas o mano tá ligado Na frente da câmera eu vivo de você, super amassado Eu sou não, não tenho medo de você Desse jeito meu rap vem aqui no coração Tá ligado moleque, na moral irmão É desse jeito, se liga não se iluda E aí eu também fiz o exame e saiu cultura Uooooooo O que difere é a mentalidade Olha eu vou dizendo Você amassa quando grande Eu amasso desde pequeno Eu tô amassando É desse jeito ou assim A rima tá passando Igual o bíblia de infinito Na moral você tá ligado Muito obrigado Tamo junto aí meu aliado Você amassa desde pequeno Tá ligado ao pequeno Nem você amassa Mamadeira amassa Até o todinho Eu deixei do agosto Já vendeu esse improvisado Você amassa desde pequeno Eu amasso também a viagem É desse jeito aí parceiro Na moral eu vou te falar Você tá falando muita merda Tomou todinho sem agitar É na improvisação Desse jeito aí moleque Olha só mas que besteira Sou da época que não tinha dinheiro Pra mamadeira Se liga então Eu tomava meu nestal No copinho de requeijão No copinho de requeijão Tá ligado eu sou um monge No copinho de requeijão Eu tomo até hoje Mas eu chego agora Fazendo improvisado Tá ligado que é O que é o aliado Se tomar até hoje No de requeijão Meu amigo Hoje mudou É no copinho que vinha o milho Terceiro 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 Primeira vez no grito Primeira vez no grito A gente vai chamar O rabito Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que você vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se for morrer ou vai matar Vai ser um se liga mano Na rima prefiro te matar Mas se for pra favela Eu já tô morto Desse jeito aí meu mano Na moral Se for por eles eu morro Posso salvar É desse jeito Tu tá ligado irmão Se liga aí Olha a improvisação Os meus olhos de demônio Se liga aí então Eu abaixo minha Juliette Pra te salvar da punição Oooooooou Os meus olhos de demônio Tá ligado aqui tem a cruz Pode levantar a Juliette É aqui que tem Jesus Mas calma meu mano Que eu chego aqui improvisando Nada vai me parar E eu tô aqui mano Mas calma Que eu chego Aqui na levada Vou ser favora Até de favela meu camarada Calma eu travei Agora eu vou falar A favela hoje vive Eu também vivo rapaz Pode crer Vou te falar A favela ainda vive Eu ainda vivo lá Oooooooou Eu vou te mandar Como é assim Na rima não vou te picar Desse jeito aí meu mano Na moral aí parceiro Ele falou de oba Oooooooou É ele mesmo Oooooooou Eu vou te dizer Vem no super atacado Que eu vou amassar você Oooooooou Super atacado Você não vai me amassar Você ainda mora na favela E eu vou mandar Agora você já foi Dispulso de lá Roubou a própria favela Que porra é Sou meu rapaz Vão me rir Oooooooou Nunca vou sair de lá Porque lá foi minha nação Oooooooou Oooooooou Lá foi a sua nação Tá ligado no mandar Eu tô trabalhando Pra minhas coisas Conquistar E agora eu chego Nessa livrada Rapaz, já vou ser nada a ver, vou ser fazer. Para o terceiro áudio pra mim. Começou? HG. Por ordem que começou, o que acha que deu meu mano no HG? Uou! Diferentemente, o que acha que o Conner leva o terceiro? Uou! Mano no HG? Uou! HG, próxima fase. Aí, o menorzinho, peraí, aquele batalho, já foi campeão numa fase. Vamos botar ele uma palma. Que isso! Já manda o recado, mano. Valeu aí, mano. Tamo junto, bora amassar o próximo. É!